Você ouviu? Não Esse barulho? Quê? Tem alguém na cozinha? Tá zoando? Eu por tudo que eu vi um pé andando na cozinha, eu achei que eram vocês Eu vi muito Eu falei com vocês que eu não tava louca, que eu não sou surtada Fala galera linda do meu coração Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasulim, deste insta aqui, então já pode o que? Deixa o seu like, se inscrever, seguir Ai amiga, é muita coisa Deixa o like, se inscreve, segue, faz tudo, faz tudo Eu tô sempre respondendo o que? Os comentários Os comentários Eu tô conversada hoje, entendeu que a gente tá de amigas? Sim, a gente tá E ele não, que a gente não gosta Excluído Excluído, fazer o que? Tô triste Mas por que estamos assim? Isso é basicamente um pijaminha, né? Um pijaminha bonitinho Porque simplesmente hoje a gente vai acampar nesta sala pela primeira vez Eu sempre quis acampar aqui E vai ser muito emocionante Mas pra ser ainda mais emocionante e radical e especial E sobrevivente O que vai acontecer? Cada um de nós vai ter dois minutos pra montar a sua barraca Então é uma competição É uma competição Quem fizer a melhor barraca Mentira Quem? É, eu já pensei numa coisa legal Ai, eu fiquei comendo A gente vai comer pizza depois Quem fizer a pior barraca Paga a pizza Vai ter que pagar a pizza Boa Ou seja, temos dois ganhadores que são as duas melhores Exatamente E o pior vai pagar a nossa pizza Fechou? Então ó, a gente tem dois minutos Cada um vai gravar no celular pra ir buscar suas coisas E depois a gente vai gravar aqui Vamos tirar dois ou um pra decidir Porque tipo, eu queria esse lugar aqui Escolher os lugares Entendeu? Então a gente tira dois ou um pra gente escolher os lugares E depois a gente corre Fechou? Eu vou ganhar porque eu sou muito boa Eu sou arquiteta Eu sou arquiteta Aquele lugar ali da mesa Porque eu já tive... Entre a mesa e o sofá? É Entre a mesa e o sofá E eu vou escolher aqui, ó Nessa parte Tá bom Vai ser muito bom Essa parte Tá bom Você vai ver uma ideia? Já tô com tudo arquitetado aqui dentro da minha memória Nossa, cabeça ruim dessa Cabeça oca Então vamos Então ó, cada um vai ter o seu celularzinho Grava, corre, pega suas coisas E montar dois minutos Pra montar tudo Tempo na tela Você que gritou Batiou Sai da minha frente, menino Que eu vou ter que te matar Pega o celular, pega o celular Tem que parar a minha câmera pra ficar com qualidade de boa pra minha amiga aqui, entendeu? Liguei aqui Tô gravando Gente, eu preciso pegar alguma coisa Um dia Aqui tinha uma coberta Achei uma coberta O que mais que eu quero pegar? Ai, eu acho que eu vou começar a montar Por quê? É mais difícil montar as coisas, entendeu? Depois eu pego mais coisas Gente, tchau Gente, já tem um negócio aqui na sala Eu vou usar esse mesmo vinho Que vai ficar bonito aqui mesmo E eu vou roubar essa ring light aqui Desculpa a galera Ai meu Deus do céu Tá batendo no ensino Montar as coisas, entendeu? Tô fazendo um telhado Tô fazendo um telhado Tê que fazer uma tela aqui Acho que minha ideia vai flopar, hein, gente Achei que eu tava arrasando na ideia Ai, que ódio O que você tá fazendo? Tê que tava fazendo uma cara Eu tô triste que não tá dando certo Calma, mas vai dar Eu sou filho de Deus E eu confio em mim mesmo Olha, eu vou lá pro meu quarto Porque eu sei que lá tem Eu tenho medo de virar em mim Eu sei que aqui, ó Tem coisa assim Ninguém vai entrar no meu quarto Então eu vou pegar todas essas almofadas Pra mim Todos os cobertores também Eu achei que ia dar certo, véi Olha, eu tenho uma informação pra vocês Eu comprei muito salgadinho Muito marshmallow Pra gente passar a noite inteira Uhul Uhul Grata por tudo Agora Quanto surato que tem, gente? Tenho certeza que o ato vai perder Isso assim, eu não tenho dúvida Então o meu vai ficar, tipo, perfeito A gente vai ser vizinhos Vizinhos pobres Pobres e tristes são eles Uhul O João vai vir comigo Que eu não vou passar no aqui sozinha Mas eu preciso aumentar isso aqui Que ódio que eu tô fazendo Eu preciso prestar esse negócio Olha ali Vocês são o pior Eu acho que já deu muito mais de dois minutos Não deu não Gente Tô aqui montando Entendeu? Barraca Uhul Eu já não sei mesmo que eu pego Pra eu colocar aqui Gente Ó, a minha já tá linda Quem tem inveja tem, hein Quem não tem, não tem Ai, ela tá linda Vem, João Fijão Eu já tô pronta Ai, meu Deus Eu também Eu já tô arrasando Porque eu tenho aqui Minha mufadinha Meu chá pra tomar a noite Pra não sentir frio Minha barraca é perfeita Dá pra deitar Olha aqui Se você quiser dormir Você pode E tem gente Você ouviu? Você ouviu? Não Esse barulho? Que? Tem alguém na cozinha? Que? Tem alguém na cozinha? Não Não, né, gente Tá todo mundo aqui? Sim Gente, tem alguém na cozinha? Tá zoando? Eu por tudo que eu vi Um pé andando na cozinha Eu achei que eram vocês Gente, eu não tô zoando Gente, eu não tô brincando Eu não tô brincando Não, 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 não Eu tava deitada aqui Eu até perguntei ao Luca Se ele tinha ouvido Porque eu ouvi Calma, Arthur, calma Corre Gente, eu vi Relaxa Hoje eu vi um vulto De verdade Relaxa A porta tá fechada, né? Eu vi Eu vi Eu vi Eu vi O João ia ver aqui? Não O João não tem chave daqui Amiga, entra aqui Deve ter sido reflexo Não foi, velho Eu tô tentando ver se sair Não foi reflexo Galera, então é o seguinte Tudo resolvido Agora cada um vai mostrar a sua barraquinha Pra gente passar a nossa noite Show? Aham Eu vou mostrar a minha barraca Que ela pra mim é a mais privilegiada de todas Em quesito de estrutura Quesito de iluminação Quesito de entretenimento Entendeu? Não sei Ó, eu tenho o que? Eu entro aqui na minha barraca Vem junto Se você entrar aí você vai morrer derretido Olha que delícia É verdade, filhote E aí, quem você não entra? Você é muito grande Muito bom Não, me cabe perfeitamente Mas você fica aí dentro Meu nesse calor Você tá bem louco Você vai ficar cego Não, tá tranquilo Qualquer coisa eu vou dar uma apagadinha aqui Olha, mas é muito meu fã, né? É muito meu fã Na barraquinha dele Ele tem a minha foto E ó, sabe qual que é o meu privilégio de entretenimento? É o que? Que eu posso ver televisão E elas não podem Porque as barracas dela estão no chão, entendeu? E aí, como é que vocês ficam? Eu tô com medo, né? Não sei vocês Pelo menos eu vou ver também O problema é seu Você vai querer dar aí dentro? Bom, eu achei ela Você que vai pensar Eu achei ela usual, porém feia, tá? Feia, igual a sua filha Feia, não tem um enfeite Gente do céu, você que tá mexendo sozinha Eu tô falando sério Que a mufada caiu sozinha Chama vento Não Bom, vamos ver a minha Rir mesmo Olha, eu convido vocês a entrarem na minha humilde barraca Porque ela tem quem? Tem o João Feijão ali dentro Meu Deus do céu Olha Ela tem hastes, sabe? Que seguram pra ser uma coisa alta Pra não acontecer que nem o Arthur Que bate a cabeça o tempo inteiro Não vai acontecer Tá tranquilo Tá tranquilo ali Tudo por causa do entretenimento e tal Eu não vou nem olhar O que que foi? Gente, eu tô falando sério Não, eu tô falando sério Eu tô passando bem mal Eu tô passando bem mal Eu falei com vocês que eu não tava louca Que eu não sou surtada Véi, olha isso Olha isso A minha mão tá suando frio Não é, não é É pra parar pra gravar Para de gravar Você tá ficando louca? Não, deixa gravando Pelo amor de Deus Vocês ouviram? O que? Ah, gente Não começa Mano, não é zoeira Porque vocês tão rindo Eu tô passando quase mal Tô com os tão embrulhando Eu tô rindo? Oh, agora falando sério? É porque assim Não, é sério A ideia era a gente passar a noite inteira aqui Eu tô indo embora É, e é verdade Deixa eu me deixar sozinha aqui Se você quiser Você vai embora comigo Eu tô suando Eu também Mostra a sua barraca Não tem ninguém, gente Calma Não, gente Não tem graça Eu não tô bem De verdade Não tá lembrando Peraí, oh Ah, eu vou parar de gravar então Não, vamos continuar Você acha que não? Amiga, sei lá Como é que nós estamos mexendo Mas vamos lá, né Oh, gente Essa daqui é Calma, eu vou respirar fundo Calma, eu vou olhar em volta Eu vou deixar esse vídeo sem corte, véi Vou deixar esse vídeo sem gordo Pra galera Amiga, é isso Entrou uma somação na minha casa Eu tô torcendo pra galera ver alguma coisa mesmo Pra vocês pararem de rir da minha cara Achando que eu tô louca Vamos lá É... Esse aqui é a minha barraca, gente Eu tentei fazer alguma coisa bem estruturada Tem telhado, como vocês podem ver Algumas plantas Porque eu sou muito amante da natureza Também peguei esse café E depois que eu peguei ele Essas coisas esquisitas começaram a acontecer Então eu não sei se esse café é de alguma pessoa Que habita nessa casa que eu não sei Então já me desculpa Porque eu peguei seu café Aqui tá as almofadas E essa daqui é a minha barraca Eu não tô bem não Vou vomitar Cebolinha, eu não tô bem não Prefiro a minha Ah, eu acho que a dela tá a melhor barraca Tá mais bonita Gente, eu tava pensando em cancelar esse vídeo Mas eu vou deixar ele assim Porque pras pessoas verem Que a gente não tá ficando louca Porque já é a segunda vez que eu falo isso A primeira noite que eu passei nessa casa Eu fiquei com medo O dia que a gente tava na piscina A gente se cagou de medo E agora é isso Então gente Tchau Fica com Deus Eu não tô ganhando não Quem vai que ganhou É, não sei Eu acho que eu ganhei Por quesitos que eu já disse aí no vídeo E é isso Gente, eu tô chocada Eu tô chocada Chocada Eu tô me secando a mão De tanto que eu tô soando Eu acho que eu tô de boa Porque eu não vi nada Bom, é isso Vamos finalizar o vídeo Tchau gente Bom, qualquer coisa que acontecer A gente traz pra vocês aí de novo Não, eu tô querendo trazer nada Querendo ir embora Cascar na goiaba Enfim Beijo com vocês Tchau 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 Tchau